O couro vai comer, ai o bicho vai pegar, a lua estrela do terceiro milênio, canta comunidade, vai, comecei na festa, agora é pra valer Canta Zona Sul, a festa vai começar, milênio é coragem, mete a mão batuqueiro, novo par do seu tambor, leva essa mensagem ao mundo inteiro Canta Zona Sul, a festa vai começar, milênio é coragem, mete a mão batuqueiro, novo par do seu tambor, leva essa mensagem ao mundo inteiro É hora, é hora de voar, de adores nas asas, minha coruja, iluminei o meu caminho, com uma chama acesa no peito, pra vencer, realizar Em frente, em batalhas e torrentos, foi preciso coragem, se arriscar, derrotar o forte, fazer a história, não temer a morte, pra viver a glória Seguir, no peito, desafiando a opressão, e compor a linda sinfonia, pra superação, somos nós que fazemos a vida O impossível pode acontecer, acreditar, 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 o sonho vai resplandecer Vestido de esperança, compaixão, de um anjo protetor, pela paz combate sem a guerra O justiça, a justiça plantei, igualdade e amor Hoje, sob a proteção de sorte, meu cada um se faz mais forte, liberta esse grito Beijo da garganta, meu respeito, chega de intolerância Por todas as crenças e flores, por todos os amores Canta a zona azul, a festa vai começar, milênia e coragem Deixa a mão bater, no pato seu tambor, leva essa mensagem ao mundo inteiro Canta a zona azul, a festa vai começar, milênia e coragem Deixa a mão bater, no pato seu tambor, leva essa mensagem ao mundo inteiro É hora de voar, me adora em suas asas, minha boluja Hoje, eu me dei meu caminha, com a chama acesa no peito, pra vencer, finalizar Nem de gira, nem de gira, nem de batalhas e torneios Foi preciso coragem, se arriscar, derrotar o forte Fazer a história, não perder a morte, a liberação Seguir, seguir, confere essa violão da opressão E como a linda se formiga, na sozinha, na sozinha, na sozinha Somos nós que fazemos a vida O impossível pode acontecer Acreditar, acreditar, acreditar O sonho, o sonho, o sonho vai resplandecer Foi vestido, vestido de esperança Com paixão, com paixão De manjo, trouxe, se for punida E não vai não bater sem a guerra O justiça, plantei, igualdade e amor Hoje, sou eu também, é um pijote Meu Deus, já não se faz mais forte Liberta esse grito, preso na garganta Com paixão, com paixão Quero respeito, chega de intolerância Com paixão, com paixão, com paixão 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 A festa vai começar, e lenda coragem Mete a mão, batuqueiro Novo Pato, seu tambor Leva essa mensagem ao mundo inteiro Canta a zona sul A festa vai começar, e lenda coragem Mete a mão, batuqueiro Novo Pato, seu tambor Leva essa mensagem ao mundo inteiro Novo Pato, seu tambor Novo Pato, seu tambor Leva essa mensagem ao mundo inteiro Alô Pato, seu tambor Muito obrigado Leva essa mensagem ao mundo inteiro E agora comendo Aqui atrás é o rapaz Vai vendo Eu gosto assim